Salve! Salve, baseado! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, manos, pra quem não sabe, eu vim aqui pra Paris pra assistir o Major de CS, a parte final. O Major começou hoje, hoje é segunda-feira e, manos, eu aluguei um Tesla. Um Tesla, graças a Deus, graças a vocês me dão condições de fazer isso. Já falei muitas vezes isso pra vocês, eu sou muito grato a tudo que vocês já me proporcionaram e continuam proporcionando. É por isso e por muito mais que eu faço esses sorteios insanos que rola aqui no canal, que eu sorteio Pix todo dia na live, que eu sorteio no Telegram. Então, a forma minha de gratidão a vocês é retribuir com sorteios e também, é claro, gerar todo esse conteúdo, me esforçar ao máximo pra nunca parar de gerar conteúdo pra vocês, fechou? Guys, então o que eu vou fazer hoje? Uma coisa que vocês me desafiaram em live. Pô, Saulinho, já que você alugou um Tesla, o Tesla tem como abrir no painel dele, o navegador, e entrar no site que você quiser. Então, tenta aprofitar no CS GoNet no painel do Tesla. Então, é isso que eu vou tentar fazer agora, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, vou mostrar também o carro por dentro pra vocês verem, não sei, né? Vocês já devem saber como é um Tesla por dentro, porque, né? Todo mundo tem essa curiosidade, mas eu vou mostrar de qualquer forma. Então, se você gostar desse vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal e comenta o que você achou também. Vou mostrar aqui pra vocês, então, como é o Tesla por dentro e também o painel. Aí, ó, Clã, aqui, ó, é muito esquisito, porque você olha pra frente e não tem velocímetro aqui, né? Tipo, é muito clean. Porém, aqui, ó, no painel, aqui mostra o velocímetro, ele mostra tudo. Aqui, ó, o CS GoNet aberto aqui, já fiz o login. Aqui por dentro, ó, é um carro muito espaçoso esse daqui. Se eu não me engano, esse que eu peguei é o Model X, Model Y ou Model X? Alguma coisa assim, velho. Aqui a fotinho dele, como que ele é. Muito show. Aqui, coloca o celular pra carregar, ele carrega por indução. Ó, o passaporte aqui. Tem essa parte aqui também que é bem grande pra colocar o que tu quiser. Aí, aperta ali, ele desce. Tem mais esse lugar aqui. Aqui atrás tem carregador. Mano, é um carro extremamente tecnológico. Papai Elon Musk mandou bem demais. E aqui, vamos tentar fazer o Profit no CS GoNet agora. Ó, Clã, tá meio sujinho aqui. Pior que não tem nenhum paninho pra eu passar aqui pra dar uma limpada. Mas... Nada que o sopro não tire. Tá meio empoeirado só. Ó, Clã, vamos colocar aqui, ó, pra depositar. Vou depositar aqui via cartão de crédito, usando o código SORTE. Vamos ver quantos por cento de bônus que dá o cupom SORTE? Olha lá, ó. Código SORTE, 40% de bônus no teu depósito. Qual o valor? 200 DOL. 200 DOL. Vamos lá. Eu aceito e recarregar saldo. Vou colocar aqui o meu cartão, tudo certinho. E vamos tentar lançar o Profit no painel do Tesla. Pra cima, bora recarregar o saldo. Ó, eu acabei de confirmar aqui, ó. Coisa boa. Aparentemente foi. Vamos ver. Pagamento aprovado. Seu pagamento foi confirmado com sucesso. Coisa linda, coisa linda, coisa linda, coisa linda. Agora, Clã, vamos tentar lançar o Profit. Ó, entrou 280 Dólares. Eu depositei 200. 200. Porém, eu usei o código SORTE. O cupom SORTE, que me deu 40% de bônus, jogou pra 280. Eu vou vir aqui no aprimoramento, aprimoramento de lei. Vou colocar aqui um item de 350 Dólares. Por quê? Pra pegar, pra sortear pra vocês em formato de sorteio relâmbulo. vocês estão ligados que eu gosto de fazer isso. Ahn, pode ser uma, pô, uma faca? Qual o skinzinho aqui que tá legal? Essa Falcon Lore aqui me parece interessante. Eu vou fazer aquela estratégia famosa que eu gosto de fazer, Clã, que é a pá. Meu Deus do céu. Pá. Mais uma. Pá. Pum. E agora a gente dá um tilhambasso, tá ligado? A gente vem aqui, ó. Vai ser 171 Dólares. Nossa, pra tentar virar essa Falcon. Fé em Deus. Dei. Deu bom! Deu bom! Deu bom! Tá lá, Clã! Ainda sobrou 100 dólares, mano. 100 dólares aí, ó. Depositei 200, ainda tem 100. Pegar aqui, ó. Obter. Obter. Tenho certeza. Pronto! Tá lá, velho. Profite de primeira no painel del Tesla. Aqui, ó. Aprimoramentos. Ó, skipei. Um, dois, três. Três skips e tei. Deixa eu ver o Proverble Fair. Nossa, mano. Com apenas... Quantos por cento? Noventa e seis. Com três... Três ponto dois, a gente já teria pego. Três ponto dois por cento, a gente já teria pego de qualquer maneira. Então, ó. Painel do Tesla. Profite em Paris. Oh, yeah. Oh, yeah, man. Esqueça tudo. Então, vamos aceitar essa... Ah, vamos tentar já fazer outro Profite aqui, então, velho. Já tô no lucro de 100 e lá vai pedrada. Será que não consegue pegar outra na faixa dos 250 agora? Na mesma estratégia, mano. Tipo, deu bom uma vez, por que não duas, né? Agora, uma boa e lore. Uma boa e lore. De novo, a mesma coisa. Pá. Nossa, tá ficando cheio de marca de dedo, mano. Mas tá bom, me perdoa aí pelo detalhe. Quem tem toque aí vai ficar incomodado, mas não tem muito o que fazer, né? É um bagulho que vai pro dedão me arruma. Vamos lá. Pá, pá, pum. Esquipei três, red. Agora eu venho aqui, tudo. 95,51. Vai ser a win agora, hein, clã? Pra tentar pegar a boa e lore agora. Foi. Aí não deu certo. Mas tá bom, velho. Nosso lucro foi muito bom. Nosso lucro foi muito bom. Deixa eu já vim aqui, ó. Opa, já veio direto. Aceitar. Minimal Era StatTrek. Minimal Era StatTrek. Coisa linda. 2.295 reais. Eu depositei 200 dólares, que dá mais ou menos mil e poucos reais, né? Mil e... Pelo que eu vi aqui, deu 1.050 reais com as taxinhas e tudo. 1.050 reais virou 2.295. Coisa linda, velho. Coisa linda. CSGO.net, cupom sorte. Deixa eu voltar lá pro CSGO.net, ó. Cara, se quem quiser depositar aqui no CSGO.net, cupom sorte te dá 40% de bônus no depósito, fechou? Que profite maravilhoso, hein? Pelo amor de Deus. Então, meus lindos, desafio concluído com sucesso. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Comentem aí novos desafios pra fazer aqui em Paris. Tamo junto, meus lindos. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui! Tamo junto, vem!